Osana nas alturas, bendito que vem, em nome do Senhor, osana nas alturas, nas alturas, bendito que vem, em nome do Senhor, osana nas alturas, nas alturas. Osana, osana, osana nas alturas, osana, osana, osana nas alturas. Na verdade, ao Pai, Vós sois santo e fonte de toda a santidade. Sanificai-vos essas oferendas, derramando sobre elas o Vosso Espírito. A pilha se torna para nós, o povo e o Santo de Jesus Cristo, vosso filho e o Senhor! Sanificai-vos sobre ele, ó Senhor! Amém. Amém.